Vou cuidar disso. Curlis. Então você decidiu vir aos campos de caça. Fez muito bem. O Svad aqui oferece várias provas. Pra estrelas como você testarem as habilidades de caça. Ou como dizem os Tenekhfe, merecer as divisas. Achei que os campos de caça fossem Karja. Os Tenekhfe também tem os deles no oeste. Mas se perguntar aos Karja, os ocidentais roubaram a ideia do Solar. Na verdade, os Tenekhfe usaram esse lugar por um tempo depois que expulsaram os Karja da região. Até deixaram as moedas especiais que davam pra aqueles que ganhassem as divisas. Veja, medalhas. São de Karja. Espolhos de guerra. Ouvi dizer que dá pra trocar por equipamentos nas terras dos clãs. É bem horrível, eu sei. Mas assim também foram os Karja nos ataques rubros. A propósito, caso planeje ir pro oeste, posso convencer o Svad a te dar algumas se você ganhar divisas aqui. Pode ser que sejam úteis pra você por aí. Obrigada. Ah, e se por acaso você jogar ataque, minha amiga ali tem umas peças especiais pra trocar. Se precisar de algo pras provas, fala comigo. Tem umas mercadorias que podem ser úteis. Boa sorte. Se estiver atrás das medalhas concedidas pelos T'Nex, você pode obtê-las aqui, Salvador. Ah, e eu gostaria de dar isso a você. Se achar útil. Um presente de agradecimento por ajudar o Ternis. Música Nunca é tarde para praticar as habilidades. Não tem nada para praticar as habilidades. Ocália. A última região do solar antes do oeste proibido. Uma trompa carja. Pode ser um aviso de que a embaixada vai começar. Preciso deixar a máquina e ir andando. Valeu de novo por me entrar aqui. Não me senti assim. Beleza. Preciso achar quem tá no comando. Mas posso reabastecer no meu depósito antes. E pode valer a pena dar uma olhada por aí. Pois. Eu não sei. O que foi eu que coloquei aquele troço lá? A única coisa que tem no solo do deserto é a areia. O deserto de qualquer um. Por que eu não toço? Tem... Ah, salvadora. Me diga, por acaso você tá tentando entrar na terra de ninguém? Talvez. Por que pergunta? Ah, bem. Pra ser direto, tem um tesouro no oeste. Sucata e metal antigo sem dono. E eu tenho um bando de coletores fortes que conhecem bem o lugar. Você não tem medo dos Tenecfi? Tenho pavor. Mas eu toco a maioria dos negócios na terra de ninguém. Território neutro, coisa e tal. Ocásia é nosso porto de entrada. Quando não fecham as portas pra embaixadas... Eu esperava que a sua chegada pudesse significar a abertura. Eu tenho negócios a fazer. Afinal... Quero tanto quanto você quer que a embaixada aconteça. Acredite, eu tô tentando. Bom saber. Não esquece da gente. Se você conseguir abrir caminho, nosso acampamento principal fica logo depois de Ocásia. Compramos qualquer sucata sua. E se você quiser alguma peça de máquina, nós temos as melhores do oeste. Eu garanto. Tá bom. Talvez depois, então. Se você, por acaso, conseguir abrir aqueles portões... Então eu não sou a única querendo que os portões sejam abertos. Ocásia é nosso portão. Com a gente, né? Soldados! Como é que se sussaram nos ataques rubros com metade dos nossos homens? É o Eren de Ali. Pelo visto, já bebeu demais. Provadora, vem me ajudar! Não passe se fechando, soldado. Só uma louva da boca nos quebrados. Certo. Senhores. Essa é a nossa deixa. Tentando espalhar-se? Eu te convidaria, mas... Quem iria salvar o mundo? Tá bom, deixa eu ver. Você tá com pressa, não é? Então... O que quer? Pode dizer. Como estão as coisas desde... Sua partida discreta? Nada mal. A vanguarda segue forte. Ajudei o Avad com os pedaços após a batalha com o Eclipse. Demorou um mês pra enterrar a Ursa no Veio. Quando voltei, eu fui incumbido de Pajé Alvoades a caminho da embaixada. Achei que seria molência e, é claro, as coisas desandaram. Você foi surpreendido. Não se culpe. Mais uns canecos e eu acredito. Queria saber se a Ursa teve um funeral como vocês queriam. Ah, sim. Você devia ter visto a multidão que veio prestar condolências. Metade devia algum favor a ela, metade devia a vida. No final, todo mundo bebeu. O velório mais agitado desde... Bem, desde sempre. Acho que ela teria gostado. Pode apostar. Sério. Colocaria todos embaixo da mesa. O que sabe sobre a embaixada? Não muito. Só que o Avad quer muito o que aconteça. Ele tá decidido a fazer as pazes com os Tenekth. Mas, pelo que eu vi, eles não são muito bons com esse negócio de diplomacia. Eles falam com lâminas e flechas. Se estiver indo até eles, é bom se preparar. O caldo pode entornar bem rápido. Vou me lembrar disso. O que sabe sobre esse lugar? Nada de bom. Foi pra onde os Kars arrastaram os reféns que levaram do Oeste proibido durante os ataques rubros. Os sortudos viraram escravos. O resto foi pra arena solar em Meridiana. Pro sacrifício. Já entendeu. Os Tenekth fizeram questão de destruí-la quando perseguiram os Karsha pelo Oeste. Não dá pra culpá-los. O Avad tá pagando o Sorcerum pra reconstruí-la. Mas podem colocar pedras novas à vontade. O lugar continua sujo de sangue. Eu já vou indo. Não se prenda por mim. É, só... Tem certeza disso? É... Salvar o mundo parece muita coisa pra uma... Erend. Tá bom. Não me culpe por tentar. Eu acho que o que eu tô tentando dizer é... Se você precisar de mim... Eu sei onde te achar. E sóbrio, de preferência. É, não conta com isso. Toma cuidado, Eloy. Achei que você já tinha saído. Salvadora. Eu preciso de você. Conover. Ela é salvadora de Meridiana, não sua. Me chame de Eloy. O que você quer? Ninguém mais me escuta. Mas o Eclipse... Eles estão aqui, no vão. Sério, Conover? Foi a Eloy que derrotou eles. Vai chatear ela com essa besteira? Alguns devem ter fugido pro oeste, depois da batalha no pouso. Eu ouvi um dos guardas sair escondido, o Larovic, pra falar com um deles. Eu tentei escutar, mas aí eles me avistaram. E aí o Larovic tentou me matar. Eu... Me revidei. Era matar ou morrer. Infelizmente, não tem nenhuma prova sólida que ligue o Larovic ao Eclipse. E já que o Conover não nega que matou o colega soldado, o Nozar condenou ele à morte. E o que te faz pensar que o Larovic se aliou ao Eclipse? Bom, eu tava bem longe pra escutar tudo. Mas eu ouvi os dois dizendo, Eclipse. Não é a alegação mais absurda que eu ouvi, mas chega bem perto. Gritar Eclipse é uma boa maneira de evitar a sentença de morte. Se eu tiver que morrer, que seja. Mas se ignorarmos a ameaça, mais pessoas vão morrer. Conte exatamente o que houve. Outro dia, na troca de turno, alguns invasores entraram pelo portão. Quando alguém percebeu, eles já estavam quase fora do cânion. O Nozar não viu a necessidade de perseguir. Deixe os Tenekth cuidarem deles, ele falou. Nozar não é homem que se distrai. Ele ajustou o cronograma das patrulhas, repreendeu os vigias e o assunto foi esquecido. Só que eu não consegui parar de pensar nisso. Ninguém aqui é descuidado. Ou seja, alguém abriu o portão de propósito. E o Larovic, bom, ele ficava sempre reclamando dos oficiais. Mas nesse caso, ficou calado. E depois do incidente, ele ficou bem... Diferente. Nervoso. Então quando eu ouvi ser escondido do alojamento à noite, eu segui ele. Eu achei ele. Discutindo com um estranho. E quando o Larovic falou do eclipse, eu tentei chegar mais perto, mas me ouviram. Do estranho saiu correndo e o Larovic me atacou com a faca dele. O instinto entrou em ação. Os vigias ouviram a briga e me acharam ao lado do corpo. Por que não acredita nele? Vasculhamos a mata. O cátrio do Larovic. Vasculhamos de novo e não achamos nada. Olha, o Conover é um bom sujeito. Não acha que matou o Larovic a sangue frio. Só que o Nozar só escuta os fatos. E o fato é que o Conover matou o colega vigia. Ele não nega. Não é? Não, mas tem mais eclipse lá. Considerando que não há provas confirmando a história de eclipse? Bom, não dá pra interrogar um morto. Nozar está estressado com a coisa da embaixada e não quer distrações. Mas, se você achar um bando de soldados do eclipse tramando um plano maligno na mata, pode contar pra gente. O encontro que você viu, você ouviu algo mais sobre o que planejavam? Não. Mas a clareira do encontro fica a leste daqui, do outro lado do rio. Uma dúzia de soldados já vasculhou a área, Conover. Não tem nada lá. Consigo ver o que os outros não veem. Se o eclipse estiver no vão, vou achá-los. Obrigado, Eloy. Sol ilumine sua busca. Não vai se animando, soldado.